Uma audiência pública da Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu discutiu hoje a implantação de lojas francas na fronteira. A ideia é tirar dúvidas sobre o funcionamento destas lojas francas nas cidades gêmeas de fronteira, como Foz do Iguaçu no Brasil e Cidade do Leste no Paraguai. O foco da Receita é esclarecer principalmente as questões normativas. Então nós tivemos a instrução normativa 1799, que regula a loja franca de fronteira terrestre, e ela regula todos os detalhes de como é a implantação, que quesitos a loja tem que atender para ser admitida no regime. O momento é de muitos esclarecimentos para evitar problemas no futuro. Essas discussões são importantes para que possamos amadurecer a ideia, para que possamos, na hora de liberar os free shops, estarmos bem convencidos disso. Representantes de vários setores participaram das discussões. A CIF vê a implementação com bons olhos para a cidade, porque isso pode amplificar bastante o comércio local, porém existem algumas diferenças entre a parte de carga tributária e a mercadeira nacional. Foi uma manhã de muita conversa. A expectativa é de que os produtos nas lojas francas custem até 50% mais barato do que as lojas tradicionais. Isso porque vão ficar isentas aí de pelo menos seis impostos. Provavelmente agora com as lojas, com a implantação das lojas, a gente possa ter um comércio mais atuante, mais forte, que faça parte de todo o complexo turístico também, né? Este é o momento de pensar em todas as alternativas para evitar erros. Encontrar um paliativo para que não afete as lojas que não venham operar com free shop e tenha o seu concorrente operando com o mesmo produto sem pagar tributo. Isso é nefasto para a economia, sem dúvida nenhuma. Pode trazer um desequilíbrio.